Que foda, casa cheia, mais uma vez, do caralho que vocês vieram. Obrigado, de verdade, a minha casa. Eu queria até agradecer a alguém que, sem ser alguém, vocês não estariam aqui hoje. Muito obrigado, grupon. Nessa hora tem um cara olhando pra mina dele e falando... Tava no grupon essa porra? Tava. Porque a compra coletiva atiça a gente, né? Geralmente é a mulher que tá na internet, né? Ela tá aqui de boa, tá ligado? Vendo o Face aqui, suave, de boa. A amiga posta uma foto e ela curte. Fota lá, hashtag, best friends. Linda. Ela vira pro marido e fala, ó. Que puta do caralho. Só que aí essa amiga curte o comentário, ela comenta, ah, linda é você. Hashtag best friends pra caralho. Ela cutupe, mas ó. Falsa do caralho. E ela tá aqui no Face de boa e do nada vem um... Puuu, grupon. Ah, que porra é grupon? Que bosta é essa? É vírus, né? Tá vendo? Putaria aqui, tá com vírus essa bosta. Stand-up comedy, quatro amigos. Fala, que porra é quatro amigos? Ah, quem que vai nesse lixo? Ah, que bosta. De 60 por 20? Mô, vamo no teatro. Nessa hora o homem se ferra, né? Que ele é obrigado a trazer a mulher no teatro contra a vontade dele. Levanta a mão o cara que não queria tá aqui hoje no salto. Só que ele tá tomando uma cervejão. Caralhita, né? Que a mina manda na gente, né? Mas você traz só a sua mulher, é de boa, suave, mas não, né? Tem que trazer a cunhada. Traz a sogra. A amiga gorda que não cabe no carro tem sempre uma gorda. Que puta que eu pariu, mano. Toda mulher tem uma amiga gorda. É impressionante. Foi comprovado pela ciência. Quanto mais gata for a amiga, mais gorda é a amiga, né? Mais gata a mina, mais gorda é a amiga, né? Passou no Globo Repórter, né? Gordinhas. Com que se alimentam? Como se reproduzem? Cês tá no Globo Repórter. Que nessa hora que a mina fala Ah, vamo no stand-up. Ela não lembra que tem uma amiga gordinha perto, né? Que ela fala Mô, me leva no stand-up. Nessa hora tem uma gordona que tá aqui. Eu nunca fui no stand-up. Geralmente a gorda tem a voz do enroio também. Não me leva no stand-up. Ai, minha barrilha. Vai levar o temac de banha junto ali. Eu não sou gorda. É que eu retenho líquido. Tô vendo, parece uma caixa d'água, caralho. Vai levar o balão ou não, cara? Para, caralho. Aí cê leva a mina junto. Parece que cê tá enfiando um caminhão no celta, né, mano? A gordona vai esmagando. Todo mundo no ouvido. Tá calor aqui dentro. Liga o ar condicionado. Liga o ar e sobe um cheiro de bacon na porra do carro. Minha é tão gorda que quando nasceu o médico bateu com chuva, sabe? Já era pequena, ficava assada. A mãe não passava pomada. Passava catupiry, sabe? Desculpa se tiver uma gordinha aí hoje. Lá fora a gente racha um meque. Só piara, tá, gente? Eu acho que tem que fazer piara com tudo. Por que eu tô falando isso? Tem uma vez que eu fiz as mesmas piadas aqui nesse show e tinha uma gordinha na plateia. Mano do céu! Ficou puta essa mina, hein? Caralho, saia sangue dos olhos dela. Tava puta, mano. Revoltada. Queria ir embora do show, olha isso. Conta de uma piada, a mina queria ir embora do show. Mas ela não foi embora. Esse exemplo que eu queria dar pra vocês. Porque ela falou, porra, o cara chegou aqui e fez todo tipo de piada e eu tava rindo. Aí a partir do momento que a piada me atinge, eu vou ficar puta, vou embora, vou estragar minha noite. Não, eu vou ficar aqui, vou ficar rindo junto com essas 700 pessoas. Porque esse comediante, ele é muito foda. Ele é incrível e é um dos melhores do Brasil. Na verdade, eu inventei essa última parte. Tava puta pra caralho. Só não foi embora porque não conseguiu levantá-lo. Mas tirou o x-salada da teta, jogou no papo com o bufão. Acabou o show na hora de tirar a foto. Falou, como é que você fala isso de mim? Na verdade, ela não falou. Achei pesado. Ai, minha barriga. Aplausos. Aplausos. Aplausos.